E aí pessoal, curti nossos vídeos? Então se liguem aí na surpresa maravilhosa que temos pra vocês Fabi Guedes, nossa nova amiga e dançarina aqui do nosso canal Projeto Maurício Correia Dance, beleza? Muito obrigado, não esqueçam de compartilhar nossos vídeos, curtir, dar aquele like aqui embaixo pessoal Beijão, valeu! Hidro fumê, rolando vários raps só no último volume, escutando LS Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais O gigante é sagaz, é o que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do bar Várias danadinhas no contatinho do bar Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do bar Várias danadinhas no contatinho do bar Façam bastante barulho, MC TH Vindo no fumê, rolando vários raps só no último volume Escutando LS Do jeito que ela gostam, eu tô marreto demais Lançando nas Hs, TH que satisfaz Várias danadinhas no contatinho do bar 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 Eu faço a língua do seu corpo e você se contrai Várias danadinhas no contatinho do bar Oi, várias danadinhas no contatinho do bar MC, TH, Rio de Janeiro, Salvador, Brasil, Fortaleza Meu parceiro, dá um papo Vidro, fomeiro, rolando vários raps Só no último volume, escutando o LS Do jeito que ela gosta, hoje eu tô mais do demais THSH, o moleque satisfaz Várias danadinhas, um contadinho do pau Várias danadinhas, um contadinho do pau Várias danadinhas, sucesso TH Várias danadinhas, um contadinho do pau Eu passo a língua no seu corpo e você se encontra, hein Várias danadinhas, um contadinho do pau Várias danadinhas, um contadinho do pau Xê, 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 xê Meu parceiro, TH, muitíssimo obrigado, guerreiro Faz barulho pra MC, TH Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L